Já que você me provocou Tem que respeitar e pronto, velho! Hoje eu vou fazer um Big Brother Fã de forró e pagode Lá dentro do meu apê Só eu e você Vai ter bebê bebê Hoje a minha cama é um paredão Sem anjo, sem salvação Eu já indiquei você Vou botar pra descer Vou botar pra descer Mas em outro jogo a teatro Eu não quero mais Porque só a preliminar Não me satisfaz Não, não Chuvei, suave, gostei Só que não rolou E eu na vontade Fiquei sem fazer amor Já que você me provocou Agora experimenta Senta que é de menta Senta que é de menta Tchaca, tchaca, ful, ful, ful Será que você aguenta? Senta que é de menta Senta que é de menta Já que você provocou Agora experimenta Senta que é de menta Senta que é de menta Tchaca, tchaca, rucubu, será que você aguenta? Senta que é de menta, senta que é de menta Nossa! E o nome já diz tudo, véi É Cavaleiros do Borró, todo mundo junto É pau na máquina, Dani Hoje eu vou fazer um big brod Fundo de borró e pagode lá dentro do meu apê Só eu e você, vai querer beber Hoje a minha cama é um paredão Sem anjo, sem salvação E eu já indiquei você Vou botar pra descer Vou botar pra descer Mas em outro jogo a teada eu não quero mais Porque só a preliminar não me satisfaz Não, não Juntei sua uva e gostei, só que não rolou E eu na vontade fiquei sem fazer amor Já que você me provocou, agora experimenta Senta que é de menta, senta que é de menta Tia cateada, burro, burro, será que você aguenta? Senta que é de menta, senta que é de menta Já que você provocou, agora experimenta Senta que é de menta, senta que é de menta Tia cateada, burro, burro, será que você aguenta? Senta que é de menta, senta que é de menta Ai, delícia! Adoro! Tchau!